E aí pessoal, beleza? Vamos aqui dar continuidade aos nossos vídeos de Cronoclux. Vídeo passado a gente estava aqui explorando o Forte Dragonia, a gente enfrentou dois bosses e agora a gente vai continuar aqui nosso exploração para ver se a gente fecha essa dungeon aqui. Vamos lá então. Isto é algum tipo de dispositivo? Ele não está funcionando. Há uma casca de ouro quebrada dentro. Há uma casca de ouro quebrada dentro. Há uma casca de ouro quebrada dentro. Vamos lá! E aqui a gente chega naquela parte onde a gente inicia o jogo, naquele sonho do Serge. É exatamente esse lugar que a gente estava. Só que agora a gente está aqui de fato. Deixa eu ver por onde eu vou. E aqui a gente está aqui. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Amuleto do anjo. O que é que segue isso? Proteção contra anti-branco. Acho que é bom para o Sérgio que usa branco. A chuva meteora. A chuva meteora. Tchau. 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 Meleto do demônio. Tchau. Tchau. Eu vou comprar um chequeiro. E aí 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 E aí